Boa noite! Hoje é quarta-feira, 5 de maio e o frio voltou à Serra Gaúcha, assim como a chuva, que deve permanecer até amanhã em Canela. Para esta quinta, a previsão é madrugada gelada, com mínimas de 9, podendo chegar a 15 graus à tarde. Já na sexta, a temperatura cai mais ainda e a previsão é de que a cidade possa registrar a primeira geada do ano, com mínima de 7 graus pela manhã. Depois da vinheta, você vai saber como foi a ação de doação de sangue da Sky Glass Canela, e conferir informações sobre um curso presencial de Cupcakes em Gramado. A gente volta já! A aplicação das segundas doses da Coronavac Butantan ocorrerá na próxima sexta, dia 7 de maio, somente no centro de feiras, no turno da manhã. O Departamento de Vigilância Epidemiológica informa que estarão disponíveis 90 doses da vacina. A campanha para a doação de sangue, idealizada pelo Sky Glass Canela, realizada em parceria com o Banco de Sangue de Caxias do Sul e o Grande Hotel Canela, superou as expectativas dos organizadores. Com o apoio do grupo Força Tarefa Serra Gaúcha, a ação solidária mobilizou centenas de voluntários. As coletas ocorreram na terça-feira 4, no Grande Hotel Canela. Além de atingir a meta de 90 doadores, a ação também resultou em uma fila de espera com mais de 200 pessoas dispostas a contribuírem com o Banco de Sangue em uma próxima coleta itinerante, que será desenvolvida pela instituição. Cada um dos doadores foi contemplado com um ingresso para conhecer o Sky Glass Canela, que possui a maior plataforma estalhada de aço e vidro do mundo. Segundo a gerente de captação do Banco de Sangue, Franciele Rosso, foi a maior campanha realizada em 2021 na Serra, considerando a doação por dia. Para o diretor do Sky Glass Canela, Fabrício Medeiros, a iniciativa consiste em uma demonstração de amor ao próximo por parte dos doadores. Na questão da solidariedade, falamos muito nos alimentos, o que é nobre. O pão nós conseguimos comprar, mas o sangue não, disse ele. A campanha foi um sucesso e será repetida. A Escola do Senac Gramado vai realizar uma oficina de cupcakes temáticos nesta quinta, dia 6 de maio. A aula será presencial e vai proporcionar aos participantes os conhecimentos necessários para o uso de técnicas de preparo de cupcakes. O Senac avisa que ainda tem vaga, corre e garante já a sua. O investimento é super especial, 135 reais e pelo site com o cupom do Dia das Mães, você garante 15% de desconto. E a gente vai ficando por aqui. Hoje tivemos a participação especial do nosso mascote, que é o artigo, que quis fazer parte das gravações do programa de hoje. E lembrando vocês de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo. Aqui é de graça, é na hora, é folha. Uma boa noite.